Fala, família MPP, tudo bem? Está estudando para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, porque ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, olha aí, tudo lindo. Equivalências lógicas para a Polícia Civil São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Aqui, na descrição do vídeo, tem o link do material. Legal? E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento. Olha o depoimento da Luana. Muito legal. Vamos lá. Bom dia, professores. Não poderia deixar de vir aqui agradecer. Graças aos vídeos do MPP no YouTube, acabei de descobrir que passei no concurso. Fui chamada hoje para assumir a vaga. Muitíssimo obrigado pelo que vocês fazem, ajudando as pessoas dessa forma. Agradeço de coração. Continuem fazendo o bem. Abraços, Luana Pereira. Pessoal, isso realmente nos mostra que estamos no caminho certo, pessoal. Olha que bacana. Mais uma vida aí transformada. A Luana, com certeza, aplicou na sua prova o método MPP e o resultado não poderia ser outro. Ela gabaritou aí a prova, com certeza arrebentou. E, cara, isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você mudar o seu pensamento. Basta você tomar uma atitude. Cara, saia dessa inércia. Vamos juntos. Eu tenho certeza que esse ano de 2020 vai ser um ano abençoado. E vamos, contudo, para cima da VUNESP agora. Vamos lá. Polícia Civil na veia. E vamos que vamos, pessoal. Chegou a hora. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Equivalências lógicas para a Polícia Civil São Paulo. Quer um tema certeiro? Equivalências lógicas. Isso vai cair na tua prova. Então, pessoal, sem mais, 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 vamos dar início à nossa aula. Está aí as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. E vamos dar início agora à nossa aulinha de equivalências. Está aqui. Equivalência da condicional. Vamos lá, pessoal. Sem muito quiri, quiri, corococó. Indo direto ao ponto. Qual é a ideia da equivalência da condicional? Pega a visão. A ideia é sempre a mesma. Uma proposição tem o poder de se transformar em duas. Legal? A ideia é essa. Você tem que ter isso em mente. Que uma proposição tem o poder de se transformar em duas. Segundo algumas regrinhas. Então, está aqui. Essa proposição, essa condicional, tem o poder de se transformar em duas. Segundo algumas regrinhas. A primeira regrinha chamamos de equivalência 1. Eu até faço uma brincadeira. Toda condicional tem outra condicional dentro dela. É a chamada contrapositiva. E qual é a regrinha para nós encontrarmos a contrapositiva, Marcão? Passa a visão. Vamos lá. A regrinha é muito tranquila. Caneta e papel na mão. Anota aí. Mantenha o C, então, na frase. Mantenha o C, então, na frase. Simples assim. Mantenha o C, então, na frase. Depois, nega tudo e inverte. Mantenha o C, então, na frase. Depois, nega tudo e inverte. Então, como ficaria a equivalência 1? Não B. Então, não A. Qual é o nome dessa equivalência? Ela tem um nomezinho de batismo. É a contra... É a contra... Positivo. Tranquilão, ó. Tudo lindo. A gente está trocando uma ideia. Como se a gente estivesse tomando um chopinho, um tiragosto, a gente está trocando uma ideia. Então, é uma... É a contra-positiva. Aí, aqui do lado, para massificar, para criar um mantra aí na tua mente, eu vou escrever aqui a regrinha. Ó, mantém o C, então, na frase. Nega tudo. Nega tudo. E depois, ó. Inverte. Tudo lindo. Essa é a primeira equivalência lógica. Essa é a primeira regra. Só que o aluno tem que entender o seguinte. Existem duas regrinhas. A equivalência 1 e a equivalência 2. A equivalência 2 é a regrinha do Neymar. Legal? É a regrinha do Neymar. Como é que funciona a equivalência 2? Estou te dando uma mini aula, hein? Olha aí, hein? Com o método MPP. Vamos lá. É a equivalência 2. Como é que funciona a equivalência 2? Pega a visão. Troca o C, então, pelo OU. Primeira coisa. Você vai trocar o C, então, pelo OU. E vai colocar o Neymar para jogar. Olha que legal. Pacão, que loucura. Vai colocar o Neymar para jogar? Isso aí. Você vai negar a primeira parte. E depois você vai manter a segunda. Então, como ficaria no papel? Negando a primeira parte. Vai ficar não A. Mantenha a segunda. Ou B. Essa é a famosa regrinha do Neymar. Aí você não vai esquecer mais. É a regrinha do Neymar. E o que significa isso para a gente? A regrinha do Neymar. Anota tudo aí, cara. Troca o C, então, pelo OU. E bota o Neymar para jogar. Nega a primeira parte. Ou mantém a segunda. Simples assim. Então, pessoal. Trocamos uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Agora, com certeza, você já anotou tudo. Vamos colocar isso aí que aprendemos em prática. Para cima da Unesp. Legal? Deixa eu olhar aqui. Estou no meu cantinho. Não estou atrapalhando ninguém. Agora, vamos dar início às questões. Vamos lá. Agora ficou fácil. Primeira questão. Uma frase com o mesmo sentido lógico. Ou seja, uma frase equivalente a Se não jogo bola, então treino tênis. Aí é uma tentativa, pessoal. A ideia é que você tente sempre a primeira equivalência. A contrapositiva. Se não encontrarmos a resposta, aí a gente parte para a segunda. Legal? Então, fazendo aqui a primeira equivalência. Nega tudo. Não é isso? Inverte. Vou negar aqui. Não jogo bola. Vai ficar como? Jogo bola. Treino tênis. Negando vai ficar como? Não treino tênis. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, invertendo aqui as frases, como ficaria no papel? Vamos lá. Se não treino tênis, se não treino tênis, então jogo bola. Repetindo. Se não treino tênis, então jogo bola. Olhando as opções, já sabemos que o gabarito é a letra A. Marco o V da vitória. E simbora para a próxima questão. Então, letra A de aprovado no concurso da Polícia Civil em São Paulo. Zero trauma? Então, passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Está tudo ali. Beleza. Olha a próxima questão, pessoal. Uma proposição equivalente para se é janeiro, então é verão. é dada na alternativa. Aí, pessoal, é uma tentativa. Só que o aluno, ele pode ser um pouquinho malandro. Olhando aqui as opções, percebemos que ali não tem nenhuma condicional. Então, a gente já sabe que ele não usou a primeira regra de equivalência. Porque a primeira regra de equivalência é uma condicional. Só que nas opções, olha o que nós temos aqui. O, 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 E, E. Então, já ficou muito claro para a gente que ele não usou a primeira. Se ele não usou a primeira, com certeza ele usou a segunda. E o que diz a segunda regra de equivalência, pessoal? A regrinha do Neymar. Troca o C, então, pelo OU. E bota o Neymar para jogar. Opa! Bota o Neymar para jogar. É isso aí. Você vai negar a primeira parte. E depois você vai manter a segunda. Como ficaria isso no papel? Negando a primeira parte. É janeiro. Vai ficar não. É janeiro. Mantenha a segunda. Ou é verão. Repetindo a frase. Não é janeiro. Ou é verão. Olhando aí as opções, qual seria a alternativa correta, pessoal? Letra C. De churrascão da aprovação. E aí, pessoal? Essa aulinha está bacana? Você está gostando aí dos macetes, das técnicas? O que você está achando do método MPP? Realmente está te ajudando? Está te levando para o outro nível? Cara, coloque aí nos comentários que isso é muito importante para a gente. Beleza? Tudo que a gente faz aqui é pensando em vocês. Então, por isso, a gente sempre pergunta se está legal, se está bacana. E vamos juntos nessa corrente até o dia da sua prova. Olha aí, pessoal. Deixa eu sair daqui agora, que está cortando. E vamos lá. Se estou com pressa, se estou com pressa e o computador travou, então não consigo fazer o trabalho. uma afirmação que seja logicamente equivalente à afirmação anterior é... Então, pessoal, vamos lá. É uma tentativa, né? A gente sempre tenta a primeira. Como aqui nas opções tem a condicional e tem a disjunção, né? Tem as duas formas, aí não tem jeito. A gente não tem bola de cristal. Então, a gente vai tentar a primeira. O que diz a primeira regra de equivalência? A conta positiva. Nega tudo e inverte. Só que quando a gente negar a primeira parte, a gente está negando aqui o E. E a negação do E é o O. Você vai negar tudo e vai trocar o E pelo O. Então, como ficaria... Opa! Olha o inimigo agindo. Como ficaria, pessoal, a negação da primeira parte? Vamos lá. Troca o E pelo O e depois nega tudo. Estou com pressa. Ficaria não. Estou com pressa. O computador travou. Ficaria o computador. Não travou. Beleza. E a segunda parte? Negando a segunda parte. Não consigo fazer o trabalho. Negando, ficaria consigo fazer o trabalho. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria no papel a primeira regra de equivalência? Vamos lá. Se consigo fazer o trabalho, então, não estou com pressa ou o computador não travou. Repetindo. Se consigo fazer o trabalho, se consigo fazer o trabalho, então, não estou com pressa ou o computador não travou. Olhando aqui as opções, não encontramos essa estrutura. O que significa isso para a gente, pessoal? Que ele não usou a primeira regra de equivalência. Então, deixa eu apagar isso daqui. Ele não usou a primeira regra de equivalência. E aí? Vai ficar desesperado? Vai botar a culpa no mundo? não. Cabeça de gelo, tranquilidade, zero trauma. Você tem que entender o seguinte, se não é a primeira, com certeza é a segunda. O que diz a segunda regra de equivalência? Vou fazer aqui de vermelho. É a regrinha do Neymar. troca o sem, então, pelo ou. Troca o sem, então, pelo ou. E depois, coloca o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e depois você vai manter a segunda. Marcão, esse método é infalível. Tudo lindo. E aí? Está tudo lindo? Você está conseguindo aprender? Com certeza. Vamos lá. Está de cara para o gol. Agora é só aplicar a regrinha. Negando a primeira parte. Como é que vai ficar a negação da primeira parte? Você vai trocar o E pelo U e vai negar tudo. Então, está aqui. Estou com pressa. Vai ficar como? Não estou com pressa. O computador travou. Vai ficar o computador não travou. Mantenha a segunda parte. Ou não consigo fazer o trabalho. Com certeza temos essa estrutura nas opções abaixo. Vamos fazer a leitura? Olha lá. Não estou com pressa. Ou o computador não travou. Ou não consigo fazer o trabalho. aonde encontramos essa estrutura? Na letra D de Deus. Legal? Marca o V da vitória. E, cara, é isso aí. É método MPP na veia. Coloca aí, no bate-papo somos todos MPP. Cara, nosso principal objetivo aqui sempre, nosso principal objetivo aqui é você. Os alunos que prestigiam o nosso trabalho. Matemática para passar ele só existe por causa de vocês. Isso é muito legal, é muito gratificante. A gente lê um depoimento, como falei lá no início da aula, e vê que o aluno por gabaritou, o aluno foi aprovado. Cara, isso realmente não tem preço e só mostra que estamos no caminho certo. Agora, pessoal, vamos lá, se embora, no final, a gente sempre troca uma ideia. Olha aí. Considere a afirmação a seguir. Vamos lá. Qual é a jogada? Os cidadãos educados não cometem crimes ou a educação não cumpre seu papel. Uma proposição lógica equivalente a essa afirmação. Aí, pessoal, vamos lá, é o Neymar voltando, está voltando a jogar. Agora, qual é a parada? Vamos lá, tirando a brincadeira. Você vai transformar o ou no centão. Segue uma lógica, só você parar para pensar. O centão não virou ou? A recíproca é verdadeira. O ou também tem o poder de se transformar no centão. agora, como é que isso vai acontecer? Vamos lá. Troca. Você vai trocar o ou pelo centão. A regra é bem parecida, só que agora você está trocando o ou pelo centão. Você vai trocar o ou pelo centão. Tranquilidade. E vai colocar o Neymar para jogar. o que seria colocar o Neymar para jogar. Você vai negar a primeira parte e vai manter a segunda. Comece, né? Comece, pessoal, sempre. Crie, melhor dizendo, crie esse hábito de trabalhar em cima da frase. Porque na prova você também não tem espaço. Então, pega essa técnica, começa a trabalhar em cima da frase. é uma técnica. É só você trabalhar em cima da própria frase. Olha como fica mais tranquilo. Negando a primeira parte, seus cidadãos educados cometem crimes, então, mantém a segunda parte, a educação não cumpre o seu papel. Repetindo, seus cidadãos educados cometem crimes, então, a educação não cumpre o seu papel. Olhando aqui as opções, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação, e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. Cara, finalizamos aí mais um aulão para a polícia civil. Semana passada, Renatão arrebentou com a aula de negações e agora eu estou complementando aqui com uma aulinha de equivalências lógicas. Acredito que essa aulinha vai levá-los para um outro nível. Mas, vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Muito obrigado pela sua presença, mais, sempre quando a gente faz um aulão, a gente pensa em ajudá-los da melhor maneira possível. Eu acredito que estamos fazendo isso. E você é sempre o nosso convidado. Hoje faremos um outro aulão, beleza? Às 22h15, tá legal? Vai rolar um outro aulão do Banco do Brasil. Saiu com um errozinho ontem, eu corrigi e vou lançar novamente esse vídeo hoje à noite. Então, você é o nosso convidado para assistir esse vídeo aí do Banco do Brasil. Ele rolou ontem, mas saiu um errozinho numa questão, aí a gente editou rapidinho e vai colocar de novo esse vídeo disponível aí para vocês. Beleza? Agora, pessoal, se você está se preparando, se o seu sonho é ser policial civil, polícia civil do estado de São Paulo, temos aqui uma grande oportunidade para você realizar o seu sonho, o nosso curso específico. No último concurso, aprovamos vários alunos, tínhamos lá vários cargos e esse curso aqui, pessoal, eu tenho certeza que vai te levar para um outro nível. Eu tenho certeza disso. Legal? O curso está bem didático e maiores informações aqui embaixo. o link do curso está aqui embaixo. Então, se você está interessado, você vai clicar aqui embaixo e você vai ter todas as informações, está lá tudo, nos mínimos detalhes para você. E esse curso, pessoal, ele tem um diferencial, porque ele está com três bônus. Além de toda a teoria, temos aqui três bônus. Então, com certeza, vai ser o melhor investimento que você vai fazer aí na sua vida. legal? E eu tenho certeza que no final eu vou estar lendo aqui o seu depoimento. Você falando, cara, a caminhada é longa, mas quando chega lá no final, quando dá tudo certo, cara, é uma felicidade. E a gente sente isso nas palavras dos nossos alunos. E com você não vai ser diferente. Legal? legal? Então, não perca essa oportunidade, vá lá e dê uma olhadinha, porque, cara, eu tenho certeza que esse curso, você, com esse curso, você vai ser aprovado. Show de bola? E caso você não esteja se preparando para a Polícia Civil de São Paulo, deixe aí nos comentários do vídeo qual concurso que você vai fazer, porque a gente sabendo o concurso, podemos te dar uma orientação mais específica, né? E assim, com certeza, você vai ter uma direção, você vai ter um norte do que estudar. Legal? Então, deixe aí um comentário, com sugestões, enfim, fique à vontade, porque aqui a casa é sua. Legal? Beleza? E claro, dá o seu gostei aí no vídeo, se você gostou da aula. Beleza? Agora, vamos lá, a nossa mensagem. Essa mensagem eu estou colocando a semana toda, para entrar na sua cabeça, a repetição. Por quê? Você quer aquele aluno reclamão, que reclama de tudo. Olha aí, ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional, pessoal. Ter problemas na vida, todo mundo tem. Agora, ser derrotado por eles é opcional. Tome uma atitude, invista em você. Entenda que estudar é um trabalho. Eu venho falando isso aqui todos os dias. Separe algumas horas do seu dia, mínimo três horinhas. Nem que você vá dormir mais tarde. Ah, Marcão, preciso dormir. Ah, Marcão, tenho filho. Ah, é a galera do ar. Então, cara, nem tenta. Pode parar aí. Se você é aquele cara que tem desculpa para tudo, que não vai rolar, que você precisa dormir, irmão, nem tenta. Nem compra o curso. Porque não adianta. Às vezes, o aluno compra o curso e acha que já passou. Não é assim. É muito trabalho, é muita dedicação. E você só vai conseguir, cara, no sacrifício. É o que eu sempre falo. Tem a galera que já nasce com tudo pronto, que é a minoria. O cara estudou nos melhores colégios, já viajou para fora, tem aquela estrutura. Então, esse cara aí é só uma coisa ou outra. quando ele vai fazer uma provinha, ele só vai lapidando ali uma coisa ou outra. Agora, você que está na zona da confusão, no tumulto, cara, é só com muito sacrifício. Vai pensar em desistir, vai ter aquela galera, aqueles amigos que só pensam na balada, na cervejada. É onde você nasceu, porque a família a gente não escolhe. A gente nasce num lugar ali realmente conturbado, com amizades onde a galera pensa em outras coisas, tem outros objetivos, você nasceu ali naquele meio. Mas você continuar nessa vida é uma opção sua. É uma opção sua. Depois, não coloque a culpa no mundo. Legal? Então, eu falo isso com muito carinho para vocês, porque eu já passei por isso. E eu sei como é. Já fui no fundo do poço, duas vezes na minha vida, já fui criticado. quando eu comecei a dar aula, várias pessoas falando que eu era maluco, o cara vai, quanto ganha um professor, não sei o quê, vai dar aula, vai estudar, vai fazer um outro concurso, menosprezando mesmo a carreira. Só que eu entendi, pessoal, que com o magistério, enfim, dando aula, eu poderia mudar a vida das pessoas. e isso não tem preço. E eu acredito que o dinheiro é uma consequência. Ele não pode ser o alvo principal. Vai acontecer, como aconteceu com a gente. Matemática para passar, já começou em 2014. Na minha casa, a gente alinha os trancos e barrancos. E hoje em dia, viramos realmente uma empresa com representatividade no Brasil. Aprovamos vários alunos. E isso mostra que realmente lá atrás eu fiz a escolha certa. Então, pessoal, vamos juntos. Tire esse pensamento negativo da sua cabeça. Cara, positividade sempre. E, cara, tente. Tente. Dê o seu melhor. Porque alguma coisa boa vai acontecer na sua vida. Legal? Um forte abraço. Daqui a pouco vai ter aulão para o Banco do Brasil. Fique ligado aí. Tá? Um forte abraço. Uma boa noite a todos. E matemática, ok, pessoal, para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.